10 horas, acerte seu relógio porque o programa na mira desta terça-feira já está no ar, Valdir. E agora eu sei do horário porque minha esposa deu um relógio novo pra mim. E aí a gente não se perde no horário, 10 horas tem o que? Tem programa na mira no canal 10.1 na companhia de eu, Luiz Rodrigues e do meu amigo Valdir Rocha. Bom dia, Valdir. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos aí de casa. Como sempre, eu vou fazer aquele novo, velho e antigo e maravilhoso convite. Meu amigo, compartilhe aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, avisa todo mundo aí que o na mira já está no ar. É isso aí, olha só. Você pode mandar mensagens, denúncias, vídeos, fotos sobre aquilo que acontece na sua comunidade, no seu bairro e na sua cidade aqui, ó. Pelo WhatsApp 993276649. Luiz, qual é o número? 993276649. Mas eu quero falar com vocês ao vivo, Luiz. Muita gente gosta de falar com a gente ao vivo, né, Valdir? E a gente está sentindo essa falta. É só ligar. É só ligar no 33073950, final 51, final 52. E você, é claro, sempre muito bem-vindo ao programa na mira, mas vamos de informação. Na tarde desta segunda-feira, um homem morreu afogado após ingerir bebida alcoólica e cair de uma canoa no lago São Pedro, da comunidade Parque São Pedro, lá no Tarumã. O corpo encontrado e retirado do lago pela própria população. O repórter Vitor Massulo tem as informações e abre o programa desta terça-feira na tela do Namira. Um homem identificado como Leandro da Costa Minute, de 34 anos, morreu afogado na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Os moradores do bairro chamam esse local de piscinão. Leandro estava em uma canoa com algumas crianças. Ele era pescador, porém, ele teria ingerido algumas bebidas alcoólicas. A partir daí, caiu da canoa, se afogou e morreu no local. Os moradores do bairro fizeram a retirada do corpo. O fato aconteceu por volta de quatro horas da tarde, quando uma moradora viu o homem cair no lago. Ele estava na canoa, junto com algumas crianças. A gente estava jogando vôlei ali na frente. Aí, uma senhora correu lá, falando que um rapaz tinha se jogado na água e não tinha voltado. Aí, na mesma hora, a gente correu de lá e caiu na água e começamos a procurar, em torno de umas quatro e meia. Aí, desde daí, a gente não parou. Foi acionado o bombeiro, o bombeiro não atendeu a ligação. E a gente continuou a procura. Continuamos a procura e continuamos. E não paramos em nenhum minuto. O Mazinho estava comigo toda hora, junto com a gente. Estava mergulhando também. Em nenhum momento a gente desistiu. A gente caiu na água, caiu, mergulhamos, mergulhamos e nada, cansado. Quando está com mais ou menos uns 50 minutos, quando a gente já estava realmente desistindo devido ao tempo, quando eu caí, já pulei em cima do corpo. Esse ambientalista, morador da comunidade, explicou que no lago existem diversas espécies de peixes e muitas pessoas pescam no local. No ano passado, nós tivemos dois afogamentos na Lagoa do Parque São Pedro. Eu cuido da Lagoa do Parque São Pedro. As minhas condições só dá para cuidar do espelho d'água, numa estação de tratamento natural que nós temos dentro da Lagoa do Parque São Pedro. Eu não tenho as condições de proibir a pesca e nem tenho as condições de proibir, nem a autoridade de proibir as pessoas para entrar no lago. Eu venho abrindo os olhos das autoridades para cercar a Lagoa do Parque São Pedro, cerca a Lagoa do Parque São Pedro, assim como cercar a Beira Rio do Coroado, a Avenida Brasil, na Compensa. Cerca a Lagoa do Parque São Pedro. A Lagoa do Parque São Pedro hoje é uma realidade. Nós temos para mais de 20 espécies de peixe dentro desse lago. A comunidade vem pescar, a comunidade entra no lago para tomar banho. Agora tem por aqui, o lago é fundo, o lago tem 18 metros de profundidade. Somente no ano de 2019, o Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia registrou 92 afogamentos no Amazonas. O Corpo de Leandro foi encaminhado à sede do Instituto Médico Legal para exames. Doutor Massulo, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente observa a presença daquilo que sempre tem, se não quando tirado. Não entendi, Ricardo, é uma música. Mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa, deixa eu voltar o comentário aqui. A gente sempre percebe a presença de bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Que facilitam o descontrole, claro. A pessoa quando ingere muita bebida alcoólica, tem horas que ela não lembra o que está fazendo, o que está se passando. Agora misturou bebida alcoólica, num lago, sozinho no barco pescando e infelizmente teve a vida levada. Então o que eu digo para você é o seguinte, se você está fazendo uma atividade, principalmente se você está fazendo sozinho, se está sozinho em algum lugar, evite esse tipo de situação, evite facilitar com que você possa perder a sua vida. Olha só essa cena. Familiares ali chorando, nunca imaginavam que isso pudesse acontecer. O pai sempre pescava, o homem sempre pescava ali no lago, nunca esperava que isso pudesse acontecer. Mas aconteceu. E agora a gente pede aí, claro, sempre a manifestação das autoridades. Por que que até hoje o lago não foi fechado, não foi cercado? Se está havendo afogamentos no local, se pessoas estão perdendo a vida no local, por que que as autoridades não chegaram até lá para pelo menos fazer uma fiscalização? Para pelo menos fazer uma fiscalização. Gente, nós temos que parar com essa situação de que é preciso acontecer alguma coisa para as situações mudarem aqui. Pelo amor de Deus, gente. Para a legislação mudar a favor do cidadão de bem, é preciso morrer quantas pessoas? É preciso quantas famílias chorarem? Porque é o que acontece. Aqui no Brasil, principalmente, parece que ninguém age com prevenção. É necessário alguém morrer, é necessário alguma coisa de ruim acontecer para que as providências possam ser tomadas. Aí não dá, Valdir. Aí, infelizmente, não dá. Já chamei ele, meu diretor. Já chamei ele, Marão. Então, estou dormindo? Não, estou dormindo, não. Diga só, Luiz. A verdade é o seguinte. O cara bebeu. Muita gente fala que bebida não combina com algumas coisas. Por exemplo, com volante. Vai dirigir? Não beba. A mesma coisa, meu amigo, é nadar num lago profundo. A culpa não é de autoridades. A culpa não é, é simplesmente da pessoa que está lá e vai mergulhar, fazer o devido. Pode ser uma brincadeira? Pode ser uma brincadeira. Mas o que a gente não quer é uma cena triste dessa aí, dos familiares sofrendo. Tá bom? Luiz já falou bastante aí. Eu já dormi também. Agora deixa eu chamar outra matéria. Homem suspeito de participar de latrocínio de adolescente em agosto de 2017 é preso pela polícia. A Bárbara Mitoso está com a gente, Luiz. Coloca a Bárbara aqui para mim. Bárbara, foram presos graças aí. Antes, já vou logo adiantar aí os parabéns para a polícia, tá? Me conte mais detalhes aí dessa prisão, por favor. Olá, Valdir. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Namir. Exatamente. Quem foi preso? Foi o Rodrigo Pimentel Aquino, de 25 anos. Ele, na verdade, é suspeito de participar, de inclusive ser o autor dos disparos em um assalto que ocorreu em 2017 no bairro Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital, onde um adolescente de 17 anos infelizmente morreu. A vítima é identificada como Tales Josafá da Silva. O Rodrigo, ele foi preso, inclusive, ele estava, na verdade, sendo procurado pela polícia desde o ano passado. Ele já havia sido preso um pouco antes, estava com uma tornozeleira eletrônica, estava em regime semiaberto, só que ele rompeu a tornozeleira e fugiu. Ele fugiu, inclusive, para Belém, para o Pará, né? Para o estado do Pará. E aí, ele retornou para Manaus. A polícia soube que ele estava por aqui, lá pelo bairro Jorge Teixeira, na zona leste. Então, acabaram aí fechando o cerco, né? Como dizem os policiais, fecharam o cerco ali para o Rodrigo e ele foi preso. Inclusive, tanto ele quanto os outros dois, né? Um que já está preso, o Paulo Ricardo da Cruz Nascimento, ele já está preso. E o César Augusto Araújo da Silva, que está foragido. Inclusive, tem uma foto dele. Quem souber qualquer informação, pode ligar para a polícia, através do 181, para poder identificar, para poder falar aí qualquer informação, para que ele possa ser preso, para que esse caso possa ser solucionado de uma vez por todas. Todos eles foram condenados a 20 anos de prisão. Eles já estão condenados a esse tanto de prisão. Tem um quarto homem que aparece nas imagens do dia desse assalto. Foi um assalto. Esses quatro homens, inclusive, aparecem nas filmagens, fugindo da casa. Eles entraram na residência desse adolescente, roubaram os pertences ali dos familiares. E eles fogem em uma moto. Todos os quatro ali, bem apertadinhos, em uma moto. Só que nesse momento em que eles fogem, tanto esse adolescente, quanto o pai dele, mais um conhecido, acabam correndo atrás desses infratores, desses criminosos. Eles reagem ali a esse assalto, até chegar em uma rua que não tem saída. É um beco ali sem saída. Só que nesse momento, os criminosos se tiraram ali com medo, né? Ao quadro. Enfim, acabaram atirando contra essas vítimas e, infelizmente, acertou o adolescente que morreu ali mesmo no local. Inclusive, conversando com o delegado Guilherme Torres, que é titulado a 19º Distrito Integrado de Polícia, ele estava justamente falando para que as pessoas, dando aí esse conselho para que as pessoas não reajam a assaltos, porque vai correr esse risco, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça do outro. Inclusive, aí, esses criminosos, né, Valdir e Luiz, que não tem nada a perder. Eles simplesmente vão para matar e para morrer, né? Não sabem aí o que vai acontecer de fato. Então, ter esse cuidado. E aí, o que a polícia pede agora é ajuda com relação a esse rapaz que está foragido, que é o César Augusto Araújo da Silva, de 21 anos de idade. Volto com vocês. Obrigado, Bárbara. Primeiramente, agradecer aí, Bárbara. Agradeço o doutor, tá? Agradeço o doutor aí pela prisão desse marginal. Vai pagar agora pelos crimes dele. Imagino eu, esperamos nós, que ele realmente pague pelos crimes dele. Agora aí, vocês, coloquem as imagens aí dos vagabundos em cima da moto, diretor, se possível, tá? Para que a sociedade que estiver nos assistindo, por mais que as imagens não sejam muito boas, mas quem realmente conhece as imagens mais, vai ter como identificá-los. Vai ter como identificá-los. Pelo menos uns dois aí, dá para identificá-los que a imagem ficou de frente. Então, a polícia pede a colaboração de todos aí que estiverem assistindo agora o Namira, tá? Compartilhe essas imagens aí o máximo possível, para que cheguem as autoridades, para que chegue alguém e para que a gente localize esses vagabundos aí que tirou a vida aí de um jovem que tinha uma vida toda pela frente. O que a gente vê agora é o choro, a lamentação, é o sofrimento de uma família e por pouco também não levou o pai dele, né? Por pouco, se o pai não foge de uma forma, Luiz, assim, desesperadora, ele também teria morrido. Mas antes de eu chamar o Luiz, me permite, diretor, mais uma coisinha, é o seguinte, para que servem as porcarias dessas tornozeleiras? O cara respondia, crime em liberdade, rompeu a tornozeleira, fugiu, voltou. Quem é que se beneficia com essas tornozeleiras aqui em Manaus? Porque fiscalização não há nenhuma, mas o povo paga para alguma empresa. Elas não vêm de graça, não. A população paga. Então precisamos desse esclarecimento, diretor. Secretário de Segurança Pública, mais uma vez. Luiz, infelizmente, a tornozeleira é vagabundo os matando e ninguém preso. Na verdade, um preso só que estava foragindo. É algo que, infelizmente, está se tornando comum aqui, Valdir, que é esses camaradas estarem presos, serem liberados com tornozeleira eletrônica e está assaltando, está roubando, está matando, está pondo em risco a vida de pais de família, de mães de família, porque o bandido não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Mas aquele homem que sustenta a casa, que trabalha para colocar comida na mesa, esse tem a perder. A mãe que passa o dia ralando para colocar também ali comida em casa, tem a perder. O estudante que está sonhando com um futuro melhor para a sua família, tem a perder. Mas vagabundos como esses aí, que comemoram depois que conseguem praticar um roubo, que comemoram quando conseguem matar um desafeto, esses não tem nada a perder. E aí a gente fica aqui, se perguntando, até quando a bandidagem vai ter privilégio, vai ter benefício, enquanto o pai de família morre dia após dia aqui no Brasil, aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus. Vem para cá comigo, coloca o Tassiso aqui na tela, por favor. Gisele, coloca o Tassiso aqui na tela. Tassiso Lime está lá da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos para trazer aí uma informação para a gente sobre o caso onde uma dupla que estava armada estava prestes a roubar uma motocicleta. Isso, um crime sob encomenda. E aconteceu o imposto de combustível lá na zona centro-sul da cidade. Mas, só que eles estavam. Estavam perto de roubar. Porque algo aconteceu e esse algo é o Tassiso Lime que vai explicar. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Exatamente, Luiz. Bom dia. Bom dia, Valdir, também. E muito bom dia para você que acompanha o programa Na Mira. Luiz, essa dupla estava, como você disse, aí prestes a roubar a motocicleta. E tudo isso por encomenda. Eles fazem parte de uma quadrilha especializada. Só que a Polícia Civil, por meio da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, já estava investigando esse caso há mais de dois meses e conseguiram pegar esses bandidos. Quem vai contar mais detalhes para a gente é o doutor Cícero Túlio, delegado aqui da delegacia especializada. Doutor, essa quadrilha, esses bandidos já vinham realizando esses furtos e eles eram mandados por um chefe, um suposto chefe, que mandavam eles pegar uma motocicleta da forma que o chefe pedia. Como é que funcionava essa situação? De fato, né? Essa prisão é um desdobramento de outras investigações que tem curso aqui na nossa unidade especializada. É uma dupla altamente periculosa. Tínhamos conhecimento que, inclusive, eles tinham permissão para matar a vítima, caso a vítima viesse a reagir e tomamos conhecimento de que eles iriam cometer um roubo nas imediações do Amazonas Shopping, num posto de combustível situado ali na Avenida da Civargas. As equipes se deslocaram para aquelas imediações, fizemos uma campana ali por algumas horas e conseguimos surpreender no momento em que eles estavam chegando no posto de gasolina, logrando êxito em localizar em poder de ambos uma arma de fogo calibre 38, conumeração suprimida, além de diversas munições, um simulacro de arma de fogo e também um material entorpecente apto a caracterizar o tráfico de drogas. Tínhamos conhecimento de que eles tinham, inclusive, permissão para matar a vítima caso houvesse algum tipo de reação. Infelizmente, no momento da abordagem, não houve qualquer tipo de resistência por parte dos autores. Esse tipo de bandido, a gente até espera que reaja em alguma abordagem policial para que a gente possa chegar um pouco mais duro e neutralizar esse tipo de bandido. Infelizmente, eles não reagiram. Tivemos que efetuar a prisão em flagrante. Trouxemos ambos para a base. Agora, após os procedimentos cartorários, eles vão lá para a audiência de custódia e vão alegar o que eles quiserem lá na audiência de custódia. Inclusive, a gente tem conhecimento de que alguns bandidos têm falado aí, em redes sociais, inclusive, que a delegacia de roubos e furtos de veículos é uma delegacia muito truculenta. Mas fica o recado, se eles estão insatisfeitos com o trabalho da DFV, eles param de roubar carro e roubar móvel. Delegado, eles ficariam esperando nos postos de gasolina, postos de combustíveis, por um modelo específico. Eles ficavam de campana lá, esperando o cliente chegar para abastecer com a moto da forma que eles queriam e faziam esse roubo. Justamente, eles tinham aí a missão de roubar um veículo com características específicas, uma motocicleta, se dirigiram para aquelas imediações e iam esperar aí até a chegada de uma motocicleta com as mesmas características da motocicleta encomendada por esse líder aí dessa facção criminosa que opera ali na região do Coroado. Agora, nós vamos intensificar as diligências policiais e as nossas investigações para que a gente possa identificar outras pessoas envolvidas nesse esquema criminoso, para que a gente os retire de circulação e os deixe aí à disposição da Justiça para responder pelos delitos cometidos. A DERF está na rua investigando esses bandidos, doutor. Quantos veículos já foram recuperados nesse ano? Esse ano, assim, de cabeça não tem uma média, mas o índice percentual de recuperação e restituição de veículos roubados e cortados é de aproximadamente 65%. Então, 65% dos veículos que são roubados ou cortados aqui em Manaus são recuperados e restituídos por seus proprietários. Parabéns, delegado, pela ação e pela investigação. Olha aí, Luiz, essa dupla foi presa. Agora vai, como o doutor disse, e vai passar por audiência de custódia. Para quem está na criminalidade, já sabe, muito cuidado. Você pode passear deitado ou então ficar guardado. Volto com vocês. Muito obrigado, Tarsilio Lime. Agora, os bandidos querem ser tratados com flores. Com beijinho, Ricardinho. Querem ser tratados com abraço fraterno. Pelo amor de Deus. Está pensando que delegacia é igreja, parceiro? Está pensando que delegacia é salão de beleza? Está achando que delegacia é o quê? Agora quer abraço, quer beijinho? Meu amigo, você está roubando, está pondo em risco a vida de pessoas, está armado, está fazendo o que não presta e vai reclamar no Facebook? Ai, que a DFV é uma delegacia muito truculenta. Ai, que eles batem na gente. Você está achando que a gente é o quê? Palhaço? Vocês estão achando que a gente é palhaço? Vocês estão achando que a DFV é uma delegacia de palhaço? É um circo? Espera lá, meu amigo. E o pior é que a legislação protege essa bandidagem. E o pior é que essa legislação protege o bandido. Mudar de assunto. Vou aqui com o meu querido Waldir Rocha para dizer que nós temos um WhatsApp aqui na tela. Coloca aí, meu diretor. Bom dia, Luiz. Já estou ligado no Melhor Programa de Manaus. Luiz está perigoso no centro de Manaus. Estão assaltando muito ali na Avenida Epaminondas, no centro de Manaus, ali na Parada do Militar. Peço mais policiamento a pé. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós mostramos aqui, no ano passado, a situação de uma pessoa que acabou sendo baleada, que acabou sendo machucada durante uma tentativa de assalto lá na Avenida Epaminondas. A gente sabe que por ali a movimentação de comércio, de vendas é muito grande, e por isso a bandidagem circula por lá. E por isso a gente pede à 24ª CICOM que possa dar uma resposta à população. Porque a gente sabe que é uma CICOM e é uma delegacia muito competente. Tem ali uns policiais muito competentes, tanto civil quanto militar. E a gente pede aí uma resposta deles, pelo menos para colocar a viatura para circular naquela área, Valdir. Exatamente, Luiz. Agora eu só queria pedir, se o Tarsísio ainda estiver ouvindo a gente, estiver assistindo a gente lá, parabeniza aí o delegado, o Tarsísio, tá? E diga para ele o seguinte, quanto mais bandido falar mal da delegacia roubo de forto, nós estamos aqui parabenizados, tá bom? Continue assim, doutor. Eu sei que você tem que seguir aí as leis, né? Infelizmente, tem que seguir as leis. Apesar deles não seguirem as nossas leis, mas se tiver oportunidade, doutor, vai passando sal nesses vagabundos aí, não deixa eles contarem a história não. Outra coisa, peça para eles, peça, convide eles assim, sabe? Falar quem foi que encomendou as motos, que eles estão lá sob encomenda. Quem pediu para eles fazerem isso? Vamos além desse limite aí. Tem um WhatsApp? Tem um WhatsApp. Coloca aqui na tela, por favor. Mais um WhatsApp? Deixa eu ver, disse que é para mim um WhatsApp. Quero um abraço do Valdir e Josiane Santos, do Monte Oreb. Você mora no Monte Oreb, me passa o endereço com localização que eu vou lhe dar um abraço pessoalmente. Ao vivo. Vamos começar, Luiz? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Pelo amor de Deus. Tchau.